A Agleps, Associação de Gays, Lésbicas e Profissionais do Sexo de Caxias, é a terceira entidade a receber uma cadeira de rodas através da campanha Cuide Bem de Sua Cuca. A primeira foi a ANLUC, Associação de Amigos na Luta contra o Câncer. A segunda, a ADFIC, Associação dos Deficientes Físicos de Caxias. A campanha tem o slogan Faça o bem para alguém e para você também. Uma iniciativa desta médica neurologista em parceria com a TV Sinal Verde e uma unidade de saúde. Há dois anos ela está sendo veiculada em Caxias de Entorno com o objetivo de levar a conscientização, prevenção e combate das cinco doenças que mais afetam o cérebro, que são o Alzheimer, o AVC, a cefaleia, a epilepsia e Parkinson. Ou seja, a cada mês é entregue uma cadeira de rodas para uma entidade de Caxias. Durante todo o ano, uma cadeira de rodas é doada para uma entidade. Para a Agleps, uma parceria que vem somar nas ações sociais desenvolvidas pela associação. Muita gente que precisa, às vezes procura gente que está em casa, está alguém que quebrou a perna, que está com problema, uma AVC, ou até mesmo no lado dos idosos, às vezes precisa para levar no banco, levar no hospital. A gente só tem a agradecer a esse projeto maravilhoso da doutora Chile. No total, 12 entidades vão ser beneficiadas com uma cadeira de rodas. A campanha incentiva a prevenção e tratamento de doenças neurológicas.